Eu sou o Morphe. Se você é o Morphe, se você é o Morphe, vamos ver quantos Morphe tem no... Carol, essa partida de hoje é brilhante, Carol. Mais brilhante do que as outras? Mais brilhante que as outras, porque ela acaba em 18 lances. Ela acaba em 18 lances, nele, no Gambito do Rei. O gambito que todo jogador de xadrez adora. Nossa, eu já joguei muito Gambito do Rei, abandonei ele quando eu comecei a jogar. Vamos voltar a jogar, vamos fazer uma série sobre o Gambito do Rei. Todo jogador agressivo adora o Gambito do Rei. E não era só o Morphe que jogava o Gambito do Rei. Anderson jogava o Gambito do Rei, Spass que jogava o Gambito do Rei. O próprio Fischer jogava o Gambito do Rei. Então agora vamos voltar a jogar o Gambito do Rei. E ele, o campeão sem coroa, Paul Keres. Ou como alguns podem falar, não, não é Paul Keres, eu digo, é Paul Keres. Não, Paul Keres, vamos falar Paul Keres. Ele jogava o Gambito do Rei. Beleza, equipe campeã. E aí, equipe campeã? Tudo bem com você? Eu sou a Carol. E eu sou o Rodrigo. E esse é o canal Capivara do Xadrez. O canal dedicado aos apaixonados pelo xadrez. E qual é a graça da partida de hoje? A pergunta é, com quem você aprendeu a jogar xadrez, Carol? Com quem você aprendeu a jogar xadrez? Com você? Aprendeu a jogar xadrez comigo. Então todo mundo aprendeu a jogar xadrez com alguém. E por que essa pergunta? Porque a partida de hoje é Paul Morphe versus o tio dele, Alonso Morphe. O pai de Paul Morphe jogava xadrez, o tio jogava, o tio por parte de pai, o tio por parte de mãe jogava xadrez. O nome do... Ah, essa partida é com a pessoa que ele aprendeu xadrez, é isso? Ah não, desculpa, desculpa. Alonso Morphe era o pai de Paul Morphe. Então, é o filho contra o pai. O tio do Paul Morphe se chamava Ernest Morphe. Ah, desculpa, vou ter que contar uma piadinha. Isso, conta. Tava o pai andando de carro com o filho, e o filho virou pro pai e perguntou assim, Pai, é verdade que os pais sabem mais do que os filhos? E o pai falou, é claro, meu filho. Aí ele perguntou, quem foi que inventou o avião? Aí ele falou, foi Santos Dumont, meu filho. Aí o menino pensou, e nesse caso, por que não foi o pai dele? Ah, boa. Por que não foi o pai do Paul Morphe que brilhou no xadrez? Verdade. Digam aí... Interessante. Digam aí, se todo GM ensina bem pro seu filho. E aprendeu com seu pai. E aprendeu com seu pai. Digam aí. Nossa, que louco. Nossa, que pergunta cruel. Beleza, equipe campeã? Vamos lá, quero ver partida de Gambito do Rei. Olha, vou ficar inspirada a jogar Gambito do Rei, depois você que é meu técnico também não vem falar, hein? Equipe campeã, vamos lá. Vamos lá, porque tem mais histórias nos próximos vídeos. Se você quer acompanhar outras partidas, o card está passando aqui. Vou colocar o card aqui. Beleza. Paul Morphe jogou o E4, tal pai e tal filho. E seguiu E5, nesse caso, tal filho, tal pai. Jogou E5 e F4, Gambito do Rei. Ai, mas e esse Gambito eu já vi. Vamos supor que você pense, ah, eu já vi esse Gambito, mas eu não sei a ideia dele. A ideia do Gambito do Rei é a seguinte, pressionar via diagonal A2, G8 e também pela coluna F. F, pressiona com o Bispo em C4 e pressiona com a torre em F1, na coluna F que vai se abrir. Por quê? Aqui segue, peão por peão. Gambito do Rei aceito. Se a pessoa não captura e joga, por exemplo, Cavalo F6, é o Gambito... Cavalo F6 não. Bispo C5, D6 ou D5 não é o Gambito aceito. Beleza. Aqui seguiu, o peão pega. Então, Bispo C4, variante do Bob Fischer, seguiu Dama H4, cheque, que é o lance mais forte. O problema desse lance é que o Cavalo... Cavalo, só um pouquinho. Deixa eu só recapitular aqui. Fala. O Paul Morph está de branco, ele já está sofrendo esse nível de ataque. Imagina o que vai ser essa partida. E se você lembra, essa posição é muito parecida com o início da partida, que se chama A Sempre Viva. A Sempre Viva? A Sempre Viva do Anderson. Isso, do Anderson. A ideia desse lance, ou falando mais grosso, porque eu falei fino, a ideia desse lance é o rei vai ficar exposto. Exposto não, vai ficar em F1. Mas o cavalo vai pular ganhando um tempo na dama. Beleza. Então, o jogo seguiu com o rei em F1. Então, Bispo em C5. Assim, só está ameaçando mate em U. Mas tudo bem. É um mate descarado, né? É o primo do pastor. Deixa eu te perguntar, essa foi a primeira partida que ele jogou o pai dele, o pai dele estava ensinando. Ó, meu filho, é assim que joga, eu vou te dar mate. Não, não, não é a primeira, não. Olha só. Embora o Paul Morph fosse muito bom no xadrez, o pai dele deixava ele jogar xadrez apenas aos domingos. Vale a pena lembrar isso. Imagina se ele jogasse durante a semana. O Bispo em C5 bate em F2 ameaçando mate, o famoso primo do pastor. E aqui, o lance lógico é cavalo, é brincadeira. Cavalo F3 ava mate. O lance correto é D4, ganhando tempo em cima do Bispo. O jogo seguiu com o Bispo B6. Então, cavalo em F3, ganhando tempo em cima da dama. E o jogo continua com dama em E7. O objetivo é atacar o peão E4. Mas o problema de capturar o peão E4 é que o rei fica exposto num ataque da torre no futuro. Ou a dama fica exposta. E nisso pode ganhar um tempo pra branca. Seguiu o cavalo C3. O cavalo C3 desenvolve, protege o peão, ameaça D5. E também, o próximo passo é Bispo por F4. Recuperando o peão. Recuperando o peão. Seguiu o cavalo em F6. E então, dama D3. Defendendo mais uma vez o peão. O jogo continuou com C6. A ideia de C6 é seguir com D5. E o jogo seguiu com Bispo por F4. Seguiu D5. E aqui é um erro estratégico. O que você acha desse lance, Carol? Você também. O que você acha desse lance D5? Por que eu digo que é um erro estratégico? Porque o rei está no centro. E principalmente a dama está na frente do rei. Ou seja, não abra a sua posição se o seu rei não roubou. E o pior. E pra acrescentar. Nem sei se é o pior. E pra acrescentar é o seguinte. A dama está na frente do rei. Você não deve abrir o centro se o seu desenvolvimento estiver pior. Como que eu sei do perigo? Se o centro abre, no próximo passo é torre E1. Ganhando peça. Ganhando a dama. É muito bom. O jogo seguiu o peão por. E aqui Alonso Morph. Viu que o filho é uma fera. Então, prefere rocar. E aqui já foi o gordinho. E aqui o jogo. Olha como o Morph vai executar essa posição. Vamos dar alguns segundos pra vocês pensarem. Eu tô vendo coisa. Como vocês continuariam o jogo agora? Não, eu não tô vendo. Eu tô vendo. O que que você tá vendo, Carol? Eu acho que eu tô vendo. Ao invés de D por C. D6. É possível. Ao invés de D captura C6. D6. D6. É um lance interessante porque restringe o movimento das peças. Tuca aquela dama lá. Beleza. Seguiu D6. Seguiu D6. Eu juro. Ela não está vendo nada aqui, hein? Lindo lance. D6. Olha só. Ai, eu queria fazer essas duas partidas. Ela é o Paul Morph. Seguiu. Rei D8. Dama D8. E agora? O que você jogaria? Paul Morph seguiu. Torre. Com torre de A. E1. Sim. Controlando a coluna E. Sim. E será que Paul Morph vai precisar da coluna da torre de H? O jogo continuou com torre E8 e Paul Morph jogou cavalo em G5. Qual a ameaça desse lance? Diversas ameaças. A primeira delas, que é a mais visível, é bispo por F7, cheque, ganha a torre. Beleza? Então, nesse caso, para evitar toda essa ameaça, o primeiro segue, torre por, rei captura e parece que o rei de Paul Morph está exposto. Mas esse menino, que era um monstro do xadrez, na verdade, um gênio, ele percebe que, embora o rei dele esteja exposto, todas as peças do seu pai estão no fundo. Não tem nenhum cheque. Com bispo e torre, com bispo e cavalo e dama, não vai ser possível dar mate, porque a dama não dá mate sozinha. E tudo que ele queria era que o pai jogasse dama E8 para ele fazer bispo por F7. Inclusive, se dama E8, ganha um tempo, é um tempo diferente, né? Porque é um tempo... ganha um tempo e é um tempo perdido. Porque após rei D7, vem uma... rei D2, vem um torre E1. E bispo por F7 lá, né? Porque vai ser cheque primeiro. E no futuro já está ameaçando bispo cheque e foi. Beleza, o jogo continuou com dama cheque. Ai, juro! O rei sai para D2 e aqui ele não viu. O Alonso Morph, o pai de Paul Morph, não viu o perigo. Porque aqui seguiu bispo E6. Que lance você jogaria agora, Carol? Você também que está assistindo. Que lance você jogaria? Diga aí, jogada de mestre. Torre E1. A jogada de mestre... Gravada. Hashtag, a jogada de mestre foi Torre E1. Gravada. A pergunta é... Foi jogado cavalo BD7. A pergunta é... Por que não é feito bispo por bispo atacando a dama? Ah, boa. Porque segue simplesmente torre por dama. Tá. E aí o feitiço virou contra o feiticeiro. Então, nesse caso... É porque cai o bispo, né? Entendi. Porque é cheque. Sim. E aí depois dama por bispo. Não. Primeiro porque ganha a dama. Sim, é. Porque ele não vai ter tempo de pegar a dama, porque aí é a dama que vai capturar o bispo, né? Isso. Segue o cavalo BD7. Então, cavalo por bispo. Olha que interessante. Aqui é um tema muito interessante. É muito sutil. Saber a diferença entre bispo e cavalo. Qual é a diferença? Após cavalo por bispo, o adversário vai recapturar. E quando recaptura, não. Quando recaptura, vem a torre. E aqui... Ah, pra fazer o descoberto depois. O pai do Pomorfe resolveu abandonar. Nossa! Porque você... É como se fosse um lance em potencial. Uma energia em potencial. Muito potencial. Além, isso só dá certo porque a torre está atacando a dama. Não, sem falar que esse peon infiltrado em D6... Que você encontrou a resposta e você provavelmente também. É... Depois vai seguir, por exemplo, um torre E7, apoiar... Isso. Muito bem. Isso mesmo. Então, nessa situação, não é possível continuar a partida. Por exemplo, vamos supor aqui... Escolha um lance, Carol. Que lance você faria de pretas? Tá, né? Tô sendo... Injusto com você, né? É, tá muito difícil. Primeiro, a gente tem que tirar a dama do lado. É, eu tiraria a dama. Eu colocaria a dama GC. GC não dá, né? Dama H5... Dama H5. Vamos supor. Dama H5. Que lance você faria agora? Que lance você jogaria agora, Carol? É, porque tem um descoberto, né? Qual lance você jogaria? Você também que está assistindo. Hashtag é jogada de mestre e é. Escrevam aí. É, vai ser... É o lance 19. Torre E5, né? Torre E5? Porque é cheque descoberto, torre por dama depois. A Carol faria torre E5, é isso? É, torre E5. Torre E8, mate. Ai, cheque duplo! Essa é a grande ameaça. Mas eu posso capturar a torre, não. Não, cheque de vez. Mas não posso voltar a dama, não. É cheque de torre. Brilhante, hein? Eu estava só pensando na dama dele. Paul Morph. Anotem esse nome. Paul Morph podia baixar em mim as minhas partidas na final. No meio-jogo, tá lá. Presente. Eu sacrifico para abrir linhas, para essas coisas. Só que chega no final. Não sei. Se inspirem em Paul Morph, esse jovem, uma fera, um monstro. Equipe campeã, nos vemos no próximo vídeo. Acompanhem a série aqui, Eu Sou Paul Morph, porque o monstro tem muita partida linda. Compartilha com seus amigos, não sai sem deixar seu like e se inscreve aqui no canal. E faz o seguinte, deixa no comentário os seus lances. E também escreva, hashtag Eu Sou Morph. Se você é um Morph, se você é um Morph, vamos ver quantos Morph tem no Brasil. Até mais, Equipe campeã. Tchau, tchau.